Oi, o meu nome é Samuel, e isso aqui é o meu irmãozinho Davi, mas primeiro, você tem que dar o like e se inscrever no canal. Nós vamos colher a ata aqui com a vovó, é? Aí vai. Oi, quieto. Não sei lá do que eu. Vai lá, mostra pra vovó se tá boa. Ó, foi a moça lá, ata. É de comer. Ó, lógico. Tá com o gato. O Davi apanhando. Alguns lugares falam ata, outros, Zepinha, aqui em Goiás, pra nós, é ata. Né, Samuel? Colheu mais uma? Colheu uma, Davi? Mostra, mostra. Mostra aqui, meu bem, ó. A gente tem que se inscrever no canal. Ó, Davi apanhou. Põe lá na vasilha, vamos pegar mais? É, é nóis. Ó lá, põe na vasilha. Olha que legal, põe lá, Davi tem quatro aninhos. Aí tá perdendo aqui. Quatro, né, meu bem? Na casa da vovó tem muita ata. Ó, ó, marabalismo. Como é que chama esse negócio aí? Marabalismo. Ih, ó. Olha aqui. Tá perdendo. Ontem eu vim aqui no fundo, já tinha... Tava caindo, madurando e caindo. Tem muitos pés. É o pomar da vovó. Ah, não, Davi. Come, Davi. Um aí, Davi. Olha aqui, na câmera, Davi, ó. Lindo da vó. Ó, Samuel. Tá um show aí, Samuel? Olha mais, Davi. Linda da vó, lá em cima, lá o tanto, ó. Vai lá, Samuel. Olha o tanto lá, vai lá. Aonde? Lá, meu bem, ó. Lá? É, vamos lá. Você tá vendo, Davi? Olha lá, Davi, o tanto lá. Davi, vai ajudar seu irmão. Davi, vai ajudar seu irmão. Olha lá, Samuel, eu acho. Olha o mamãezinho. Aí, vai. Ajuda seu irmão a apanhar, Davi. Vó, que dia que nós posto os vídeos pra eles, irmão? Que dia que eu posto? É mesmo. Eu posto vídeo três vezes na semana. Quais são os dias? É, segunda, quarta e sexta. Às vezes eu ponho à noite. Porque de manhã... Olha que beleza. Gente, se esse vídeo... Mostra, Samuel, tanto aqui. Samuel, a câmera aqui, mostra. Se esse vídeo, gente, vai ter mais de cem likes... Aqui, Samuel, ó. Não, mas cem não. Mais de quinhentos likes em duas semanas, gente. A gente vai fazer um vídeo da minha avó bordando chinelo pra vocês. Mas vocês têm duas semanas pra dar quinhentos likes no vídeo. Olha, Samuel. Davi, vem apanhar, Davi. Vocês baterem essa metro... Davi, eu venho. Minha avó vai fazer um vídeo lá. É, bordando chinelo pra vocês. Davi, vem apanhar a sua. Cuidado pra me encostar nos cementos. Não apanho. Aí, guarda, meu pacote. Tem muitas lá ainda pra me apanhar. Tá no pé. Vamos apanhar, Davi. Depois você guarda. O vídeo não pode ficar muito longo, não. Nossa, que tampão. Vamos pegar mais. Vamos pegar nessa coisa. Vamos pegar uma. Tem muitas. E ela vai estar rachando. Samuel, olha, tem que essa daqui tá boa. Ela tá perdendo, ó. Aqui, vovó, abaixa o galho pra você pegar. Espera aí. Tá mochê? Davi, ajuda o seu irmão. Aqui, ó. Nossa, essa daqui tá cheia de marimbondo, avô. É abelha, meu bem. Você não ferrou, não. Pega essa aqui. Não, não ferrou, não. É abelha. É abelha. É só aquela abelhinha que entra no cabelo. Ela não ferrou, não. Larga ela. Deixa ela comer. Pega a outra que não tem abelha, ó. Aí. Torce o galho. Caiu. Quebrou o pé. Sim, ó. Quebrou o pé. Torce assim, ó. Quebrou, vó. Aqui, olha aqui pra você ver. Como é que põe assim, ó. Torce. Torce. Ata quebra. Galho de ata quebra facinho. Não pode subir nessa árvore. Subir pra brincar, nem pensar. Ele tá apoiando ata. O Davi aqui, da cabra, o Davi. Vamos falar tchau. Aqui, por favor. Deixa a abelha comer essa aí. Fala tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Tem abelha. Deixa a abelha comer. A abelha com fome. Deixa a abelha comer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.